É, a observação foi vendo tudo, né? E à medida que ela vai vendo toda a falsidade, os condicionamentos vão caindo, né? Hoje a gente está livre de um monte de coisa que antes deixava a gente preso, né? Eu vejo aí que era muita coisa mesmo, esse condicionamento religioso, familiar, social, profissional, a necessidade, principalmente a necessidade de ter pessoas ao redor, né? Ter pessoas com que falar, toda essa coisa aí, hoje a gente sabe que a gente está vendo tudo isso, mas sabe que pela própria estrutura você não consegue sair do looping, né? Da rotina, da insatisfação, desse vazio, desse oco. A estrutura por si só, embora a gente tenha visto tudo, não precise já de um monte de coisa, ainda continua, né? A estrutura está aí, está aí do mesmo jeito. E ela, por mais que a gente tente, já provou por A mais B, que a gente não consegue sair. Então precisa ser, precisa vir aí mesmo essa lucidez que a gente vem falando, né? Essa lucidez para tirar, ou sei lá o quê, não sei te dizer a palavra, porque também qualquer coisa é especulação, né? Também. Mas, assim, algo que tire essa identificação, que vira sentimento, que vira sensação, que ainda tem, né? Ainda tem essa... Os pensamentos, eles estão aí. Mas ainda tem aí essa sensação, né? Que vem para o sensorial mesmo. Que vem ali, né? Que tem hora que é cansativa. É muito cansativa você ficar ali, né? Observando tudo e vendo aqui a coisa. Porque fica ali, fica ali, né? Não adianta a coisa estar aí, né? Por mais que você observe e tal, vem aquela sensação mesmo. E a sensação que é o pior de tudo mesmo. Os pensamentos estão aí, a gente já sabe que é tudo blá, 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 tal, tal, tal. Mas tem hora que o bicho pega assim e fica aí. Porém, assim, é facilmente observado, né? Você vê a coisa ali e tal. Mas o que pega também é a questão de não acontecer nada de novo, né? E aí fica aquela coisa, né? Fica aquela coisa. Como eu viver nesse mundo? Não é mimimi, não é nada disso. É constatação, né? Que não é fácil. Com todo esse conhecimento, com toda essa clareza que a gente tem hoje, você fica só olhando, né? E fica uma coisa sem sentido nenhum. Então, eu vejo que só mesmo esse derrame de lucidez, seja lá qual for o nome, aí verdade, liberdade, felicidade, amor, sei lá qual que é o nome disso. Mas isso, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar nisso aí mesmo. A gente chegou até um ponto e com muita clareza e tal, mas que não serve para esse mundo aí. Você pode ver, ninguém quer isso. E também, tudo bem, eu já prefiro também ficar mais sozinha, tudo. Nem quero muito porque não rola, né? Não rola mesmo. Eu não estou pronta. Tem dia que você está com mais saco, tem dia que você está sem totalmente, né? E aí vai. Tem dia que dá para ser mais educado, tem dia que não dá. É bem isso. Você vê, é a estrutura, mas a gente está se percebendo, né? Isso é fato, a gente está se percebendo. E tem que ter muita paciência, que a gente conversa aqui, eu e o Altio. Tem que ter muita paciência, porque tem dia que eu vou te falar. Você tem vontade de se rasgar e voar, e sumir, evaporar. Mas faz parte, porque eu vejo assim, cada dia, quanto mais você vê, é óbvio que mais vazio você vai ficar de tudo, né? De tudo que não tem sentido. As coisas que a gente achava que tem sentido, que tinha sentido, já não fazem mais sentido há muito tempo para a gente, né? Então, você fica nesse vácuo mesmo. Não tem como não ficar. Não tem como, porque se você não ficar nesse vácuo, nesse vazio, não está fazendo efeito tudo que a gente viu, né? Tudo que a gente tem falado, conversado e tal. É para isso mesmo, é para esvaziar. É para esvaziar. E quem sabe, uma hora, a gente saiba o que é aí. Isso que esses homens falavam, né? Você falou do padrão do CAI, né? Fica difícil. Quem sabe, uma hora, a gente saiba o que é o que, né? Entenda. A gente já teve umas amostras grátis, mas por pouco tempo e tal. Quem sabe, uma hora, a coisa venha. Enquanto isso, também, continua essa observação. É isso que segura a gente, né? Eu vejo que a observação é uma coisa que te dá o suporte aí necessário, enquanto não vem aí, seja lá qual for o nome dessa coisa aí. Então, a estrutura não tem um novo olhar. Ela está sempre, por mais que descondicione, por mais que você veja, tudo que ela olha é baseado em algum fundo. Não tem como. Se não tem um insight ali, uma percepção, uma coisa ali relâmpago ali, que te dá a coisa, não tem como. A gente continua olhando pela própria estrutura. Aí fica difícil. Tudo que você olhar, mesmo assim, achando que é novo, é condicionamento. Está dentro do condicionamento do pacote. Mas, por mais que a gente tem dia que parece noite, que parece noite, aquela coisa que vem muito forte, essas sensações aí que a gente tem, eu vejo que a gente está no caminho, né? Porque, por muitas razões que a gente já vem falando aí, a coisa está ali. A gente faz todo sentido, né? Todo sentido isso aí. Essa questão de você estar vendo essas coisas, questionando tudo isso. A gente faz todo sentido, né?